De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena num sereno sonho De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima mas o céu rejeita Do mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgada, arde e deleita